ahahahah é, peguei peguei com ele ó, então vamos arrumar é vai arrumar acho que é aí, vai arrumar coloca o bala agora aí, só coloca as mãos a mão pronto ó, vai bater em mim vem só segura segura agora o destaco continua na frente joga a água pra frente joga a água pra frente aí eu vou sair entendeu? o barquinho tá ali na frente freia agora anda pra frente joga a água pra trás tá bom? então agora vamos ficar em pé fala pai depois eu falo contigo levanta quando você subir leva o ramo contigo da água não passa é calma não tinha função tá? não tinha função não tinha função tirou o foco entendeu? então vamos lá vamos lá essa é a posição tá? essa é a posição tá? essa é a posição tá? tá? ó ó é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL